Quando gosto da marinha, sem ter praça no exército Portem na segunda linha, vale com reto e vaga Para baixar o decreto, brasileiro canta samba E a lema come concreto, eu consigo todo mês Três mulher e conquistar, três mulher e todo mês Corando são trinta e seis, trinta e seis é minha idade Vamos no truplicar, trinta e seis, trinta e seis Mil e duzentos e noventa e seis, mil e duzentas baiana E uma pérdida bucana, carioca uma pienta Sola no vale de Copacabana, também gosto da polícia Também gosto da marinha, sem ter praça no exército Portem na segunda linha, vale com reto e vaga Para baixar o decreto, brasileiro canta Samba da lema come concreto É de quem é essa música? É de Jacques de Pandeiro? É de Jacques de Pandeiro É de Jacques de Pandeiro É uma homenagem para o corpo de convívio Sabe tocar Pandeiro? Quer cantar lá uma música no Pandeiro, Dadé? Não, não tem vergonha não, pai Acompanha o Tchikamara aí, de uma machinha Tchikamara Ele toca mais melhor do que ele Pronto, desencosta não Posta aqui perto aqui Eu toco uma música aqui do Tchikamara que Eu sou fã das músicas do Tchikamara E se disser assim Eu canto todas as músicas do primeiro LP de Tchikamara Que eu canto de uma por uma, que eu sei tudinho Mas eu vou cantar essa daí Aquele que gravou Uma música antiga, uma machinha Chegou São João Pegou fogo no meu coração Chegou São João Pegou fogo no meu coração Vem cá menina, vem acender a fogueira Vem cair na brincadeira Hoje é noite de São João Eu sou nortista, sou brasileiro e sou forte Vou passar São João no norte pra alergar meu coração Corre, corre, corre Pula, pula, pula Agora o carnaval com o forro se mistura Corre, corre, corre Pula, pula, pula Agora o carnaval com o forro se mistura Foi no São João passado Que eu perdi o meu amor Está tudo diferente Porque meu amor voltou Está tudo perdoado Pois o que passou, passou Muito bom Muito bom